Um candidato que é ele próprio, uma gafe, uma gafe jurídica, uma gafe política, uma gafe quase existencial, porque são situações que beiram o ridículo. O candidato Sérgio Fernando Bolsonaro, que foi apresentado no passado como a salvação, o herói brasileiro, vendido como um herói pela TV Globo, o juiz que faz a diferença, o juiz que prendeu o Lula, sem provas, o juiz que prendeu o Lula e depois foi ser ministro do adversário do Lula, Bolsonaro, o juiz que brigou com o Bolsonaro, o juiz que dizia que ele e o Bolsonaro eram uma coisa só, e agora tenta aparecer como uma coisa diferente. Pois bem, o candidato que é ele próprio, uma gafe, Sérgio Moro, tentou justificar a frase absurda do Kim Kataguiri. Era melhor pedir desculpa, como já fez o Kim Kataguiri, vamos ser justos também, ele já pediu desculpa, disse que não devia ter falado aquilo, que não tem nada que legalizar o partido nazista, que ele falou besteira. Mas o Moro disse o seguinte, não, isso aí foi apenas uma gafe verbal. Defesa do nazismo do partido nazista agora virou gafe verbal. E o que chama a atenção, Daiane, é que ele próprio depois cometeu outra gafe, fazendo aquele gesto do outro comentarista lá da Jovem Pan, o tal Duarte Diles, que foi inclusive demitido, com aquele gesto típico dos nazistas. E o Moro, para se despedir ali numa entrevista, repetiu o gesto, cometendo mais uma gafe. A própria candidatura dele parece ser uma gafe, na medida em que mais uma pesquisa hoje do IPESP, XP e IPESP, mostra Lula com 43, Bolsonaro com 25, muito parecidas. E aí, lá para trás, o Moro perdeu a força e empatado com o Ciro, 8 a 8, 8% cada um. E o Moro, muito rejeitado. Ele tem uma rejeição acima de 55%, muito maior que a do Ciro, por exemplo. Então, para onde que vai o Sérgio Moro? Sem falar na gafe que ele cometeu, eu falei aqui, acho que ontem, ou anteontem, foi para o Nordeste para tentar ser simpático com o povo e falou do Agreste Cearense, uma região que não existe. Se ele quiser desistir da candidatura a presidente e ser candidato ao Senado de São Paulo, recomenda-se que estude um pouco da geografia também de São Paulo, para não confundir Ubatuba com Itacoaquecetuba. Fica a dica para o Sérgio Moro. Eu achei interessante também a nota feita aqui pelos judeus, pela democracia, que citou o caso do conde, né? Gafe verbal é falar conde. É, aí é gafe verbal. Aí é gafe verbal. Mas ele também, o Moro tem uma característica de fazer, passar a mão aí nesses aliados, né? Eu lembrei também do Onyx, do Lorenzoni, que tinha lá a caixa 2. Já pediu desculpa. E aí, ele enviou, né? Só pediu desculpa. Já pediu desculpa. Já arrependeu, está tudo certo. Ele tem essa ideia do combate à corrupção dele, tem essas nuances aí, né? Olha, eu vou te dizer, foi uma gafe. E também foi um crime. A verdade é a seguinte, ele acumulou cargo nessa. É gafe, porque em qualquer lugar civilizado do mundo, você dizer uma asneira dessas, as pessoas vão olhar o que é isso. Mas aqui é crime também. É esse o aspecto que nós temos que lembrar. O Moro disse que é só uma gafe. Ah, não é não, Moro. É uma gafe, um crime, uma burrice enorme. E o fato de você estar colado a esse pessoal, na verdade, é coerente com a trajetória do Moro. O Moro seria a versão mais bem educada, concursada do Bolsonaro. É a versão concursada do Bolsonaro, basicamente. Mas é grosso. É uma pessoa deselegante, no sentido que ele não respeita mesmo o próximo. ele não entende como isso funciona. Aí, olha. Ainda por cima, ainda faz bobagem do tipo, né? Ainda passa por esse vexame aí, de fazer também o gesto do outro lá. Eu acho que ele cavou e conseguiu. Ele tem, está colhendo exatamente o que ele plantou. O que é um ditado interessante. Nesse caso, parece que funcionou mesmo. O Moro está colhendo o que plantou. O Moro está colhendo o que ele plantou.